Só lembrando, hein, galera, meio-dia sai o vídeo novo. Meio-dia é o vídeo especial, o vídeo musical, o vídeo que vocês vão se identificar. Beijo. Aê, cheguei em Goiânia, mas só tô aqui pra avisar vocês que saiu o vídeo novo, tá lá no ar. Paródia, vou repetir. Tá muito top, espero que vocês curtam. Beijo. É nóis. Eu fico louco, eu fico louco, eu fico louco. Jandira, gostosa, Jandira, gostosa. Gostosa, Jandira, gostosa. Jandira, gostosa, Jandira, gostosa. Jandira, gostosa, Jandira, gostosa. A cara da derrota. Gente, de Goiânia, muito obrigado pelo evento de hoje, vocês são muito fodas, muito calorosos. E vocês assistiram o vídeo novo já? A paródia, vou repetir. Assistam lá, vocês vão se identificar. Assistam, assistam.